Aldinho C10, o menino da mídia A pegada do Fabio testado, ou não, morena Já rodei, procurei, só com você que eu acertei Um amor que eu pensei, tá escondido mas eu encontrei Num abraço desses apertado, tu acertou no meu ponto fraco Descomplicou que era complicado, morena tu juntou meu coração quebrado Tenho um cabelo preto, um sorriso perfeito, um mulherão na porra de um metro e sessenta Bom não, morena, bom não, morena Me prendeu num beijo, me apaixonou de um jeito que eu não troco por nenhum esquema Bom não, morena, bom não, morena Já rodei, procurei, só com você que eu acertei Um amor que eu pensei, tá escondido mas eu encontrei Num abraço desses apertado, que tu acertou no meu ponto fraco Descomplicou que era complicado, morena tu juntou meu coração quebrado Tenho um cabelo preto, um sorriso perfeito, um mulherão na porra de um metro e sessenta Bom não, morena, bom não, morena Me prendeu num beijo, me apaixonou de um jeito que eu não troco por nenhum esquema Bom não, morena, bom não, morena Se é sucesso, tá no repertório do Fabinho Testado Alô, Matheus Vini Alô, Giovanni Guedes Alô, Rui, alô, Salzinho Chamas o Guedes É o Fabinho Testado Alô, Rui, alô, Rui, alô, Rui Alô, Rui, alô, Rui Amém